Salve, Nação Rombro Negra, Atletis TV 57 na área, trazendo tudo aí sobre o primeiro turno, nossas impressões aí sobre a campanha do Atlético até aqui e o que vem pela frente, não é mesmo? Então, vem com a gente! Vem conosco, vem conosco! Então, antes de começar a falar sobre futebol, vamos falar sobre foguete. Foguete! Opa! Tem tudo a ver! Grande abraço para o pessoal da Imoré, colocamos no ar o vídeo que o Guima fez lá sobre os melhores cuidados para você comprar e com a promoção, né? Para quem assiste a Atletis TV, 15% de desconto, chega lá na Imoré e fala que você viu na Atletis TV. E eu vi muita gente até comentando nesse mesmo post que foi lá, ganhou desconto e tudo mais, então, continuem indo lá, mandem bala lá! Festa da Atletis TV? É na Imoré Fogu! Ah, que bom! Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom! Vamos que vamos! Vamos começar isso aí! Bom, já que a gente vai falar do primeiro turno, né? Motivos para soltar foguetes nas partidas que a gente fez em casa, né, pessoal? Tivemos aí a segunda melhor campanha em casa, com nove jogos, sete vitórias, dois empates. Na verdade, é a melhor campanha, porque o Palmeiras tem a melhor campanha, mas jogou dez jogos, né? Em vértice, no segundo turno, essa lógica, né? E fora de casa, aí sim, a gente precisa melhorar muito, né? Concordo! Décima quarta campanha, duas vitórias, um empate e sete derrotas, né? Então, quais são as impressões de vocês aí nesse primeiro turno? Antes, só falando sobre os números, é muito engraçado porque a gente ganhou jogos muito difíceis de ganhar fora, que foi o caso do São Paulo e o Cruzeiro, cara. E a gente deixou a desejar em alguns jogos que seriam, na teoria, mais fáceis que a gente podia pelo menos sair com um ponto, né? Ponto e Preto, Botafogo, Curitiba... E daí, em casa, até a gente tem uma campanha que acho que não dá pra reclamar. Não, não, não. A gente teve o do Atlético Mineiro, que foram as circunstâncias do jogo, do Vitória, talvez, se a gente pudesse sair com os três pontos. Mas, é... muito boa a campanha e eu acho que a gente... já vou começar a minha análise falando do trabalho do Paulo Ottuori, né? Porque a gente perdeu muitos jogadores, a gente... lógico que a gente... é um dos melhores, como a gente vem falando no ano inteiro, é um dos melhores plantéis que vieram desde o começo do ano, né? Dificilmente a gente já vinha com um time montado, mas a gente perdeu muitos jogadores e o grande responsável da gente conseguir manter e estar ali na parte de cima da tabela é o Ottuori, pelo tanto de piar que ele está usando e realmente está mantendo um padrão de jogo. Lógico que a gente perde um pouco na técnica, né? Dos jogadores, mas, praticamente, o time continua sendo igual. Com certeza. Eu acho bacana também a gente colocar aqui o Paulo Ottuori, também já colocando minha análise, ver se inteira, no trabalho excepcional dele. Foi a consistência defensiva nossa, né? Já vendo desde o Everton, Léo, Rafael Galhardo, Thiago Heleno, Paulo André, Wanderson, não podemos esquecer do Wanderson também. O Sid Clay também, então, criticado aqui com o lateral, nos últimos jogos deu uma melhorada, tudo mais. Enfim, o Nicolas jogou contra a Jpecoense e aí por aí vai. É bacana a gente ver que o trabalho do Ottuori é seguido, a regra, por todo mundo que vai entrando. Quem entra, não decepciona. Você pode até ver. O Wanderson teve um jogo ruim, só pelo Atlético, ali, quando entrou na vaga do Thiago Heleno, que foi contra a Ponte Preta, nós pegamos 3x2. Só foi esse jogo ruim. Ele veio tão contestado e tudo mais. Foi lá e jogou o fino da bola, entre aspas, ali no primeiro turno. E eu acho que, claro, se nós temos um ponto fraco ali, é a questão do meio campo. O Vinícius não se encaixou direito e tudo mais. Porém, temos essas peças que foram surgindo no fim do primeiro turno. Lucas Fernandes, Luciano Cabral, Matheus Rosseto, que entrou muito bem nos jogos. Eu acho que esses caras, quando entrarem ali, apesar de serem muito novos, inclusive o Matheus Rosseto é da base, a gente até falou dele lá atrás, lá no comecinho do ano, que é um jogador interessante e tudo mais, eu acho que eles vão dar uma forma legal ao elenco. Nós não contratamos, porém ganhamos muitos jogadores, né? Apesar de a gente ter perdido Evandro, Jadson e aí por aí vai. Mas eu acho que nas contratações específicas, Galear, Luciano Cabral, a gente foi muito bem. Ganhamos bem nisso. Eu acho que, só juntando esses dois pontos que vocês falaram, eu acho que é muito interessante essa noção tática que o Altoio está passando para esses meninos, porque os jogadores do futebol brasileiro, em via de regra, são muito mal formados, principalmente na parte tática. É interessante, a gente criticou muito aquele sistema engessado, que é o 4-2-3-1, desde o ano passado, em outros programas a gente falou muito sobre isso, mas com o Altoio esse esquema parece estar sendo melhor trabalhado, melhor formulado, os jogadores estão com mais noção do que eles estão fazendo, das responsabilidades que eles precisam fazer, tanto no ataque como na defesa, né? E isso realmente é um trabalho que fica para o futuro, né? Não só para agora, mas todos esses meninos, principalmente os meninos, o Iago, o Juninho, o Lucas Fernandes, o Cabral, o Rosseto, o Nicolas e por aí vai, todos esses que tiveram chance, vão levar isso para a vida, né? Então, Fusco, eu acho também interessante a gente falar sobre o esquema engessado ali, 4-2-3-1, até lembrando um pouco da questão do Cristóvão Borges. Como era muito engessado aquele esquema, saíam os jogadores de qualidade, ele botava qualquer outro ali e mantinha o 4-2-3-1. Com o Altoio já é diferente, ele já tem uma visão muito melhor de futebol, é muito mais técnico, por sinal. A gente viu o Pablo e o Walter jogando no 4-4-2, vimos o Walter e o André Lima jogando também no 4-4-2, chegamos a jogar no 4-1-4-1, eu lembro de uma análise do Caio Gondo, se vocês quiserem até rever, vejam no Twitter dele. Conto esporte, né? Conto esporte a gente chegou a jogar assim, no segundo tempo, por sinal, está jogando 4-1-4-1, só o Marcão ali na volância e o resto todo para frente. Então é interessante a gente ver como a gente tem sim, hoje, mudanças táticas, não é mais aquele gesso tático que a gente tinha no 4-2-3-1 antes. Então o Paulo Torre tem todos os méritos aí de ver que isso realmente está dando super certo aí nessa campanha no primeiro turno. Eu queria destacar uma peça que é muito importante por esse esquema do Paulo Torre, que é até um pupilo do Torre, que é o Pablo. O Pablo jogou nesse primeiro turno, porque muito desse esquema tático depende dos meias da linha de 3 voltarem para marcar, que é uma coisa que o Nicão não costuma fazer, mas é que o Pablo faz muito. Se vocês forem perceber, ele é um dos... da parte da frente do campo que mais marca atrás. Ele está sempre tentando. E o Pablo, para mim, acho que foi a melhor surpresa do primeiro turno pelo que ele vem jogando e como ele vem sendo importante, principalmente para o esquema que a gente está jogando. Ah, puxando até. Não estava combinado, hein? Qual foi o melhor jogo do primeiro turno para vocês? Melhor jogo do primeiro turno? Exatamente. Para mim foi o Atlético e Grêmio. 2 a 0 aqui. Acho que também. Eu citaria o Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi muito mais contra-ataque, mas foi o Atlético propondo o jogo... Eu acho que foi o jogo que a gente teve mais domínio, né? O time oscilou muito. Na maioria das partidas aí, das 19 partidas a gente teve, sei lá, em 15 pelo menos. Hoje a gente fez um primeiro tempo bom ou um segundo tempo bom. Hoje a gente fez tudo ruim, porque foi minoria, foi exceção. Verdade. Mas eu acho que até por causa da idade, dos jogadores, aquela coisa toda que é normal dessa faixa. Nosso time tem 23 anos em média, né? Então é normal que haja essa oscilação. Então acho que o Atlético e Grêmio fica escolhido como o melhor jogo do primeiro turno nosso. E para vocês que estão achando que eu sou o Pedro, não, essa aqui é só a caneca preta da Toque Brindes. Vocês podem ter vários modelos lá. Eu entrei no site esses dias, pô, caneca de alumínio, caneca com colher. Ou seja, se você quiser tomar café, chocolate quente, chope, água, chá, vai aí de cada um. O importante é ter a caneca. E até mostrar que você pode botar o teu nome. Exatamente. Não precisa ser o nosso. Eu não sou o Pedro, mas eu estou com a caneca do Pedro Rocha aqui. É, caneca muito bonita, por sinal. E o nosso amigo Neto Rocha, ele fez aí uma compra aí de um lote de 100 canecas, cara. O que? 100 canecas, com 35 alguma coisa, se não estou enganado, ele me mandou até os moldes aí, para você ver que realmente dá certo. Nossa parceria aí, sempre entrar no site, que já deve passar. Caneca, isso aí. Show de bola, hein? Massa. Adé, quero fazer uma pergunta para você. Pois não. Cara, você conhece aquele jogador Marcinho? Que jogou no Atlético? Conheço. Então, por favor, apresente o Marcinho no novo quadro, que se chama Conhece. Cara, coloca a vinheta aí. Vai ter vinheta? Nem sei se vai ter vinheta. Vamos. Conhece o Feijoada? O Marcinho Feijoada, famoso. É o quadro novo que a gente vai fazer aí com vocês, relembrando com a gente os apelidos que a torcida deu, que os jogadores se deram. Fantástico. Até desvendando alguns mistérios. Exatamente. O Marcinho Feijuca, cara, é porque realmente... Vai aparecer a fotinha do Marcinho, você vai entender por que ele é o Feijuca. Principalmente na segunda passagem dele, em 2011, estava forte. Estava, estava. Era um Feijuca, ele parecia que tinha comida feijoada antes do jogo. Aí ele começava aquele joguinho naquela... Naquela, só na cadência. Na cadência. Na cadência. Naquele trote para não chegar. Naquele trote para não chegar, exatamente. Então o Marcinho Feijoada, o grande Marcinho Feijoada. O Marcinho irritou bastante em 2011, ainda mais por causa da péssima campanha que a gente fez aquele ano. Então já viu. E tem a ramificação Marcinho porpeta também. Porpeta. Mas o Feijoada é mais certo para ele. Fusca, o seu apelido? Eu vou apresentar para vocês o Jacaré, né? Rodolfo, conhece o Jacaré? Já conhece o Jacaré? Conhece o Jacaré? Ah, o Jacaré não tem nada a ver com o Dançando Alchão, então não é nenhum negão. É o zagueiro Rodolfo, né? Jogou aí desde a base no Atlético até 2010, quando foi para São Paulo e depois Grêmio e futebol turco hoje em dia, né? E por que o Jacaré, né? Porque o Rodolfo veio de uma cidade chamada Barra do Jacaré. Barra do Jacaré. Uma cidade bem pequena no interior do Paraná. E logo que ele chegou aqui, né? Quando está na base é aquela coisa, né? Igual como que surgiu o Fusca? Porque surgiu na Asunção, né? Lá da base. Surge lá no primeiro ano. O meu foi quando ele calou na faculdade e foi quando ele chegou aqui no Atlético, né? E ficou o Jaca. O Jaca. Conhecido como Jacaré aí por todos os jogadores, né? Não sei se era um apelido que a torcida conhecia tanto, mas... Rodolfo Jacaré. Grande zagueiro, né? Até falar sobre o Rodolfo Jacaré também, a torcida também chamava de Rodolfo Frankenstein. Frankenstein. Você pode ver pela cara do Jaca, que tem uma certa semelhança. Bom, o apelido que eu vou apresentar hoje para vocês é de um volante do Atlético, que parecia sempre estar em slow-mo, aquele cara que estava um pouquinho atrasado na jogada, que era o Derley. O Derley mais conhecido como Deley. 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 O cara que chegava atrasado em todas as jogadas. Aquele cara que corria também para não chegar. E não dá. Parecia que estava com o saco grudado na perna. É. Correndo em calça jeans, né? Correndo em calça jeans. Patrocínio da C&A. Não dá. Então o Derley é o famoso Deley. E também, como o Tyberson dizia, é o pai da reserva. O pai da reserva. Não saiu da reserva, mas o Derley é o Deley. Então, o Derley, as nossas homenagens ao vosso apelido. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado aí do quadro, né? Em breve voltaremos com mais. Temos uma lista muito boa aí para falar para vocês aí. E dei um apelido de vocês aí. Claro, isso é legal. Manda um apelido aí. Tipo o Sid Clay, que é o cachorro castrado. Ele não consegue cruzar. Bom, e chegou aquela hora que todo mundo está esperando, né? Os abraços da semana. Então, falou, Atlântico Vaticano. Aquele abraço. Bom, iniciando em nossos abraços. Nosso primeiro abraço sempre vai para a Bebless Lux. Para o nosso querido Bola. Nosso querido Tony. Vocês estão vendo aqui. Marcas. Fusca, você que conhece as marcas de qualidade. Tem Calvin Klein. Tem Armani Exchange. Tem John John. Para os boleiros, tem Uzi Bull. Nossa, aí. Boleirada, adora essa marca. Tem bastante coisa, hein? Olha, eu estou marcando aí de ir essa semana, inclusive. Porque o pagode caiu e já tem que... Vamos jogar para a gente usar. Eu estou no United aqui, mas a gente está sempre aberto aí. Mas estamos começando em agosto, né? E agosto é o mês que a gente inicia aí com a Bebless de cabeça. Então vamos ter muita coisa legal. Então fiquem aguardando os vídeos que a gente vai fazer com eles também. Beleza? Vamos que vamos para os abraços, Fusca. Bom, meu primeiro abraço vai para o Bruno Palma. Falou que sempre nos assiste, né? Me encontrou lá no centro essa semana aí. Vou pedir uma foto, você vê. Interessante. O trocadilho, né? É. Então vamos palma. Não é para começar o áudio, né? Bruno, grande abraço. Um abraço para o Vitor Ternos também. Assiste nós desde lá no primeiro, né? Tudo bem. Está sempre elegante. É. Sempre elegante. Oi, João. Até que está aí. E um último abraço aí para os meus amigos da banda Bigola e Groove. O Fernando de Castro e o Thiago Machado conheceram a Baixada. Só conheceram do outro lado e conheceram da melhor maneira possível, né? O time deles perdendo, o Atlético ganhando. Então dois abraços. Dois do Walter aí. Sinto-se abraçados. Boa, a banda sensacional. Agora aqui, vamos. Tamo junto. Meu abraço vai para o meu primo Nene, que fez aniversário essa semana aí. Grande atleticano, está sempre nos jogos. E para o meu tio Belão também, que está indo sempre nos jogos. Beleza. Meu abraço vai para o Charles, 100%. O meu amigão Charles estava ajudando também na questão dos ingressos. Verdade. Estava ajudando na questão dos ingressos ali para saber quantas tinham sido vendidos contra o Corinthians. Então ele me ajudou bastante. Um abraço para o nosso querido Neto Rocha, que eu já falei no programa até. Fez aí uma baita compra de lotes de canecas da nossa parceira Toque Brindes e merece então um reconhecimento bacana. Beleza? Vamos lá, pessoal. Roda para o próximo aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho